Ei rapaz, que voz, você só racha com médio, o seu som só faz isso aqui ó Para moço, meu som dá grave, é A Megazord domina o território com grave patrão Aí você vem com os alto-falantes seu aí, Hunter né, só dá médio Só o toquinho, para, o negócio é segurar o gato Você não tem som pra tocar comigo não Você não tem som pra tocar comigo não Para moço Você não tem som pra tocar comigo não Eu não tem som pra tocar comigo não A CIDADE NO BRASIL